Música O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação da Força Nacional de Segurança Pública em dois estados. No Mato Grosso do Sul, a Força Nacional vai permanecer por mais 180 dias a partir dessa quinta-feira e no Sul da Bahia por mais três meses, também a partir dessa quinta-feira. No Sul da Bahia, o objetivo é colaborar para resolver os conflitos de terra entre indígenas e produtores rurais assentados. Já no Mato Grosso do Sul, a meta é ajudar no combate ao tráfico e ao contrabando, principalmente na fronteira com a Bolívia e o Paraguai. De Brasília, Paulo La Sálvia. De Brasília